Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Currículo mais flexível e investimentos em escolas em tempo integral. Estas são algumas das mudanças anunciadas pelo governo para o novo ensino médio. Um novo modelo pensado para tornar o ensino médio mais dinâmico e moderno. A ideia é colocar o estudante e o projeto que ele tem de vida no centro da formação escolar. A nova legislação não impõe um único modelo para o ensino médio, como o Brasil historicamente vem conduzindo. Ela permite inovar, ela permite criar diferentes formas de oferta, sempre sintonizadas, mais uma vez, com as aspirações dos estudantes e sintonizadas com cada realidade regional do país. O Ministério da Educação tem pressa na reforma do ensino médio. Dados do IDEB, o índice que avalia o desenvolvimento da educação básica referentes a 2015, mostram que essa etapa do ensino tem a situação mais crítica, com o índice estagnado desde 2011. O desempenho dos alunos em português e matemática, por exemplo, é menor hoje do que o desempenho dos estudantes de 20 anos atrás. Para acelerar as mudanças, o governo optou por enviar medida provisória ao Congresso Nacional. O novo ensino médio terá aumento gradual da carga horária e uma política para incentivar a implementação de escolas em tempo integral. A meta é que até 2018, 500 mil alunos passem o dia na escola, mais do que o dobro do que se tem hoje no país. O que retira jovens, muitas vezes, da vulnerabilidade nas grandes e médias cidades do Brasil e que garante uma educação pública de qualidade. O novo currículo do ensino médio será flexível, com disciplinas obrigatórias e opcionais. Na prática, o currículo será o mesmo para todos os alunos no primeiro ano e na primeira metade do segundo ano. A partir daí, o aluno poderá direcionar as disciplinas, levando em conta o conhecimento que queira aprofundar ou a formação profissional que pretende seguir. As áreas do conhecimento vão ser agrupadas em linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Deve servir, sem dúvida alguma, ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, o que requer darmos aos jovens opções curriculares e não imposições curriculares. Ela deve servir ao preparo para o exercício da cidadania, o que nos impõe, por exemplo, combater a evasão escolar que assola o ensino médio. Ela deve também servir à qualificação para o trabalho, o que recomenda à escola disponibilizar uma opção de formação técnica e profissionalizante, que também se institui neste dia. Vamos ver então o que os alunos pensam dessas mudanças? Cinco horas diárias de aula, treze disciplinas, três anos de duração. É assim que está estruturado o ensino médio hoje. Neste colégio de Brasília, professor e alunos do terceiro ano do ensino médio discutiram as mudanças nas séries finais do ensino regular propostas pelo Ministério da Educação. A ideia de trazer matérias da faculdade para o último ano, como, por exemplo, física avançada, química, cálculo 1, você focar isso no estudo do aluno é extremamente interessante, porque ele já vai estar se preparando para o que vai vir depois. Acho que algumas disciplinas deviam ser optativas mesmo e outras obrigatórias. E essas que eles dizem ser filosofia, sociologia, poderiam ser optativas e não tirando elas. O que eu observei da proposta de interessante é você focar principalmente na grade curricular em que o aluno vai exercer a profissão futuramente. Ou seja, poderia colocar profissionais muito mais qualificados no mercado. Quanto à crítica, de repente nós estaríamos regredindo um pouquinho no tempo. Nós perderíamos um pouco do senso crítico do indivíduo, uma vez que priorizasse, por exemplo, a área de exatas, deixando de lado a parte de humanas, abolindo algumas disciplinas da área de humanas. O Brasil tem mais de 6 milhões e meio de estudantes matriculados no ensino médio, mas muitos deles acabam não concluindo os estudos. Enquanto que no ensino fundamental a taxa de abandono escolar é de 1,9%, no ensino médio esse percentual é 3 vezes mais. Para este especialista, o modelo atual do ensino médio não atende aos interesses da educação. Acho que essa mudança é positiva no sentido de reconhecer as experiências positivas de outros países. A grande maioria dos países que têm alcançado bons resultados no ensino médio, têm avançado nesse caminho. Então, por esse aspecto também, a gente considera que é um movimento positivo. O assunto agora é prevenção. O governo federal, estados e municípios realizam até o fim deste ano mutirões para recolher pneus. A ideia é reduzir possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunha. Dez estados já aderiram à campanha nacional de recolhimento de pneus para combater focos do Aedes aegypti. Quem tem pneu usado guardado em casa ou abandonado próximo à residência deve levá-lo aos pontos de coleta. Se guardados de forma inadequada, acumulam água parada onde o mosquito se reproduz. Por isso, é importante que o material tenha a destinação correta. Em Santo André, cidade da Grande São Paulo, moradores podem descartar resíduos sólidos em 19 estações como essa. No ano passado, foram mais de 690 mil toneladas só de pneus. Esses pneus são retirados diariamente ou a cada dois dias, conforme o volume de cada estação, e são acumulados no aterro sanitário. E de lá eles seguem para a Recicla Nipe, onde os pneus serão reprocessados e serão destruídos completamente. E também já começam as visitas casa a casa. Todo ano, cerca de 600 mil residências recebem orientações de agentes de zoonose. Nessa residência, as plantas ganham destaque. Quase tudo certo, menos esse pratinho que agora sai de cena. É, a gente já viu que o que não falta são plantas para dar as boas-vindas para quem chega aqui na residência, mas o problema é que elas não só embelezam, mas também podem ser uma armadilha quando o assunto é dengue. Nessa planilha aqui, o que vocês colocam, como é que é o acompanhamento? Então, a gente coloca a casa trabalhada, se ela tem alguma coisa que possa vir a ser um criadouro, a gente anota, né? Essa aqui é a residência, então, do seu Nelson e da dona Maria José, que vão falar com a gente agora, quais são os principais cuidados que vocês buscam ter, né? Inclusive, ano passado, a filha de vocês teve suspeita de dengue, né? Teve, teve. A gente tem cuidado, não tem pratinho, embaixo dos vasos, né? Para não ter perigo de acontecer esse problema aí, né? Esse é o cuidado que a gente tem, né? E, seu Nelson, vocês receberam hoje a visita aí das agentes, mas depois que elas forem embora, é importante vocês permanecerem com os cuidados. Continua o jeito que está aí, sem perigo nenhum. Porque pegar dengue nem pensaram. Não, que isso. Só que se o mosquito bater aí na porta, não vai deixar entrar. Não, de jeito nenhum. Novidade agora para pessoas que sofrem com ceratocone, doença que pode causar deformidade da córnea. Elas terão tratamento no SUS com uma nova técnica conhecida como cross-linking corneano. Estima-se que mais de 4.400 pessoas que sofrem com essa doença podem ser tratadas com a técnica incorporada ao Sistema Único de Saúde. O ceratocone é uma doença degenerativa e pode levar à perda da visão. E com essa informação nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.